De todas as faculdades, isso foi uma das coisas que a FAP me chamou a atenção, a infraestrutura. Quando eu fui conhecer todos os laboratórios de fotografia, laboratórios de design, de joalheria, de costura, de tudo, nas outras não ofereciam. Eu já trabalhava, eu já tinha um ateliê, já trabalhava na área e eu queria me aperfeiçoar nisso. Eu fiz um estudo de outras faculdades, eu gostei muito do curso docente da FAP. Quando eu fiz a minha marca, eu tinha que ter uma uniformidade, tinha que ter uma cara, tinha que ter uma identidade. Eu acho que nisso foi uma das coisas que a FAP mais me ajudou, criar uma uniformidade dentro de uma coleção. Eu participei do FAP Moda em 2009 e ganhei. Depois que eu ganhei o FAP Moda, a FAP teve uma mídia que a FAP trouxe em cima disso e que foi muito positiva para o meu negócio. Foi onde eu realmente vi que a ideia era realmente abrir o negócio próprio, minha marca própria e iniciar a carreira solo. Eu acho que é uma faculdade com corpo docente muito bom, as pessoas são muito queridas e eu faria tudo de novo. Na verdade, eu já estou pensando em fazer um próximo curso. Dois anos e meio com a marca aberta, tenho hoje 280 lojas trabalhando com a minha marca. Então, vamos lá.